Já? Pode ir. Socorro, sim, vem do Senhor. Senhor, eis que não dorme o meu Salvador. Salvador, tu és a fonte de paz, tu és a força em mim. Meu coração entrego a ti, Senhor. Senhor, tu és a fonte de paz, tu és a força em mim. Meu coração entrego a ti, Senhor. Amém. 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 Amém.